E aí galera, tubarão na área, tá mostrando pra vocês como tá minha rainha, nível 34, foco total, pra ver se até o final do ano eu consigo jogar ela pro nível 40 Aí o objetivo é ser completo, e vou tá entrando na guerra hoje, vamos declarar a guerra 22 horas aqui no clã E eu vou tá entrando na guerra, depois da guerra eu coloco ela pra o papo nível 35 Então vou dar uma curtida nela aí, mostrar pra vocês os ataques que eu tô fazendo com ela aí Que é com curandeiro e servos e quebra-muro no castelo do clã Que pra mim é o melhor ataque do jogo, entendeu? Com foco na farma do elixir negro e roubo de um montão, demora uma média de 10 minutos a 15 minutos pra fazer esse ataque Então vamos acompanhar um replay aí pra vocês terem ideia como funciona Vamos nesse aqui, ó Aí peguei um CV9 aí, recém-CV9 Joguei aqui no... Pra levar o CV, já ganhei o bônus da... Da liga aí, né? Que é de 65k De ouro de elixir rosa e... 300 e... E 300 de elixir negro Repare que eu tô limpando as laterais Com os servos E só agora eu jogo a rainha Pra quê? Pra dar direção a ela direto pro centro da vila Liberei o castelo do clã Os quebra-muro Pra abrir essa primeira camada do muro E dar direção a minha rainha Pro centro da vila E pegar o pote de elixir negro E... De bônus eu ainda vou farmar O elixir rosa e ouro Entendeu? E nisso Eu vou upando meus muros Que o muro nível máximo é tenso, galera Porra é foda 4M de ouro e 4M de elixir rosa Tem que ser muito viciado mesmo Pra conseguir botar essa porra full E enganar Apareceu uma mensagem aí do WhatsApp Eu não sei como é que tira essa desgraça, cara Porra, se alguém souber aí Coloca nos comentários aí Me dá uma ajuda aí Que vira e mexe que eu vou gravar Aparece essa porra, cara Quando eu não tô gravando não aparece Eu vou gravar Aparece essa merda aí Mas tá maneiro Nada que vai atrapalhar aí o ataque aí E a narração pra vocês Joguei uns servos aí pra pegar o rei, né Já fui de ralo o rei A rainha tá batendo no muro Olha aí, ó Rainha com a vida cheia Rainha 34 bate muito forte Já levei o que eu queria, né Que era elixir negro Agora eu vou dar continuidade Pra farmar o ouro E farmar o elixir rosa O que vier Tá bom É de lucro Paga as tropas que eu gastei Dá uma acelerada aqui Vamos mostrar pra vocês aqui, ó Joguei o rei aqui Não sei que merda que eu fiz Que eu joguei esse rei aqui Não lembro porque que eu fiz essa porra Só pro rei morrer mesmo Porque eu não ia farmar nada E nem precisar de percentual Que eu já tinha feito duas estrelas Entendeu? Dei mole aí Mas... É assim mesmo Acontece Rainha destruindo agora o castelo do clã Focou na tesla Pegou essa antiaérea aqui Ativei o poder dela, né Pra dar mais velocidade no ataque dela Peguei um pouquinho desse ouro aqui E o ataque vai acabar Entendeu? Zerou esse ataque aí Olha quanto eu farmei 270k de ouro 290 de elixir rosa 1k e 700 de elixir negro Fora o bônus Que é de 65k de ouro E de elixir rosa E mais 300k É mais 300k não Mais 300 de elixir negro Vou te mostrar o próximo ataque aí Pra vocês aí Deixa eu dar diminuída aqui na tela Aqui, vamos lá Vamos nesse aqui Repara aí Peguei outro CV9 Olha como é que eu tô espalhando os servos aí Dando direção Galera, presta atenção Dá direção a sua rainha Senão ela vai rodear a vila Tu vai ficar puto E vai falar que Porra, o ataque não funciona Entendeu? Que a rainha é burra A rainha não é burra Nós que temos que dar direção pra ela Entendeu? A rainha é a melhor tropa Do jogo Entendeu? Então foquem na rainha de vocês aí Que vale muito a pena Espalhei bem os servos aí Pra dar direção Não soltei o castelo do clã ainda Liberei agora o castelo do clã Abri passagem Estourou uma bomba GG A rainha tá focada aqui Nas caveirinhas O que eu fiz? Joguei uns servos aqui na esquerda Pra poder dar limpeza Porque a rainha Provavelmente vai vir pra esse lado de cá Entendeu? Então meu medo era Ela querer rodear a vila aqui Pro lado de fora Se tivesse edificação aqui do lado de fora Então por isso que eu procurei Quebrar as edificações Agora ela focou no muro Entendeu? Certo seria ela Vim aqui na torre do mago Que tinha um espaço ali pra ela Mas pra mim Foi top Ela quebrou esse muro aí Que ela já focou no centro da vila E o ataque vai ser do jeito que eu queria Focar naquele elixir negro ali Já tô com 39% Observa que esse ataque Eu sempre consigo uma estrela Entendeu? Então eu sempre vou conseguir o bônus Mas pro final do ano Eu vou fazer uma série Vou ver se eu consigo chegar na liga Na liga campeões Eu já consegui chegar com esse tipo de ataque Vou ver se eu consigo chegar na liga lendária Só atacando de curandeira E rainha Aí eu vou ver se eu levo dragão Ou levo balão Ou continuo com o servo mesmo Mas aí eu tenho que dar uma estudada legal no ataque Ver se eu consigo chegar na liga lendária Vamos ver Foda que a liga lendária não dá gema Tinha que dar umas 3 mil gemas Já que a campeão dá 2 mil Podia o Supercell mudar isso daí E ajudar a galera aí Animar mais a galera Chegar lá em cima no topo Tá destruindo as telas aí Focou ali no Pote de Elixir né Olha aí o quanto eu já farmei Minha intenção era Elixir negro Mas veio ouro e veio Veio Elixir rosa Show de bola Tá destruindo aquela antiaérea ali Que tava upando né Esse CV aí já era mais upado CV9 quase full Vamos ver se vai dar tempo de pegar esse Ouro aqui Acabou não pegou Aí de novo Essa porra de mensagem de zap Porra ajuda aí galera Pra ver como é que eu tiro essa merda aí Entendeu? Dá essa moral aí Vamos voltar aqui E eu vou ver Vou buscar mais um ataque aí pra vocês Já volto já Galera Vou mostrar pra vocês aí O último ataque aí Que eu fiz hoje Então vamos lá Acompanhar aqui ó CV tava lá de fora Joguei uns servos Brotou duas telas ali Que atrapalhou pra caramba Perdi vários servos ali Aí fiquei puto Joguei meu rei Ficou olhando aí Que eu vou jogar meu rei aí Perdi o rei Que também era o último do dia Não tem problema Só Só amanhã mesmo Que eu ia jogar com o rei Destruir essa terra aqui Aproveitei pra limpar essa lateral Entendeu? Pra dar direção A minha rainha Joguei uns servos lá em cima Do lado esquerdo lá Fiz a limpeza Joguei minha rainha Joguei as curandeiras Tenho 36 Servos ainda Pra poder ajudar Joguei mais uns servos ali no Quartel negro A rainha já focou lá na Torre da Arqueira Soltei os quebra-muro Olha o estrago que os quebra-muro fazem Galera Quebrou As duas entradas da vila Saiu Castelo do clã Joguei um raio ali Joguei mais uns servos ali Pra poder ajudar A destruir aquele canhão Pra rainha não rodear Saiu mais castelo do clã Liberei mais uns servos ali Pra poder ajudar a rainha Na destruição Para não perder tempo Meus servos focaram no canhão Minha rainha penetrou na vila E vai ficar já já de frente Com o pote de lixo negro Que era meu objetivo Aí é só correr pra braça Destruir o armazém de ouro Agora vai destruir o pote de lixo negro Ataque show de bola De farm Entendeu? Isso daí Esse ataque Serve pro puxa também galera Se você souber conduzir legal As suas tropas Dar direção A sua rainha Dá pra você ir de boa Eu costumo levar Um terremoto e cinco raios Porque se tiver uma vila muito boa CV10 Pode ser full Eu caio pra dentro Destruo uma inferno Entendeu? E mesmo assim eu consigo os 50% Já fiz várias vezes esse ataque Infelizmente na época Eu não gravava pro YouTube Entendeu? Aí Não dá pra trazer aqui pro canal Mas quando tiver Eu encontro uma vila Deve fazer esse ataque aí Pode ter certeza Que eu vou gravar Pra vocês verem Como é que funciona Entendeu? Vou dar uma acelerada aqui Que eu já consegui O meu objetivo aí Saiu umas caveirinhas ali Destruí a caveirinha Destruí o canhão Foquei na Torre da Arqueira Agora estamos destruindo a terra E acabou Vamos ver Quanto que eu estou de recurso Pra vocês terem ideia aí Estou com 166k de De dark Galera Top demais Vou participar da guerra Como eu falei Acabando a guerra Eu boto minha rainha Pra o papo Nível 35 Então galera Quem gostou Compartilha Deixa o like aí Quem não é inscrito Se inscreve no canal Ajuda aí galera Então estamos juntos Estou partindo Fui Abração rapaziada Abração rapaziada Obrigado.